fala galera beleza hoje ia gravando é pra vocês em um vizinho todo de pijama já tomou o quarto do meu filho e uma coisa bem interessante é que percebi aqui no mu que é o seguinte peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui vou voltar aqui como eu estou usando a prévia da câmera às vezes ela fica na frente que sabe me atrapalha um pouco que eu vou ter que tentar me adaptar mas enfim é só pra vocês entenderem quando você entra aqui no site do mu aqui ó não aparece mais aquele evento que a gente participa lá de resgatar todos os dias eu vi que no fórum aqui ó os caras abriram até um tópico quer ver só meu deus cara por que que o fórum noibs é tão ruim né seja pra você abrir um ticket qualquer coisa é muito ruim ai ai meu deus cara academia tem que voltar tô rato cara preciso voltar a treinar puta que pariu eu tava conversando com o meu hoje aqui vi só ó event reverde 3 inspiração data tipo assim que tinha inspirado a data daquele evento ali e na verdade cara peraí não lembro o nome do evento exatamente agora olha lá o cara tá falando ninguém respondeu o cara tá vendo como é que eu falo pra vocês é não cara não 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 Que é o evento que tá ganhando ali O Demon ali, cara, ganha sim, tá Vocês fazem o seguinte, ó Vocês vêm aqui, ó Resgata esse código aqui, esse cupom aqui, ó Dá um cupom aqui, o que esse cupom faz? Ele dá um Tipo um Ctrl V pra vocês, ó Tá vendo? Ah não, não foi Ah não, ele já vem pra cá, na verdade Então, vamos voltar lá de novo Copiem esse cupom aqui, ó Ctrl C Ele já vai abrir a parte do Quando você clicar aqui, ó O item cupom, ele abre isso aqui Aí eu já usei, ó Tá vendo? Tá vendo? Já excedi a quantidade De transações ali Então não dá pra fazer, mas na verdade não é isso Se não, o que eu queria falar pra vocês Eu queria falar sobre esse evento aqui, ó Quer ver? Vou voltar pra vocês Era um evento que você gastava lá 1900 Wcoin E todos os dias você podia ir resgatando Esse evento, o WebZen simplesmente Tirou ele daqui, ó, tá vendo? Agora sim, vou deixar cheia até ela Ó, ela tirou ele daqui, tá? Ó Ele não mais aparece aqui, ó E aí o pessoal fica desesperado Que é esse aqui, ó Então, cara Ele tá aqui embaixo ainda, galera Ele não sumiu, ó Tá? Ele não sumiu, tá? Tá aqui, ó Então você clica nele aqui Abre uma nova página Normal Ó, ele vai tá aqui, ó Então você pode vir aqui, ó Falta... Eu já tô quase no finalzinho dele, ó Tá vendo? Ó, já acabei de ganhar um Talisman of Luck aqui Eu já ganhei todos esses itens que estão aqui no... Ó, eu ganhei todos esses itens aqui já E você pode ir comprando, ó Comprei, comprei, comprei Que é um Full XP muito bom O último que vai liberar aqui Que eu não ganhar esses 10k de Rouge Ele vai liberar aqui o... O Gold Channel de 14 dias E o Pet Panda de 14 dias Pra comprar por... Por 990 WC Que é bem barato, né Porque... É... Nossa, é caro Pra você comprar 14 dias de Pet Panda Desses todos aqui Esse é o que menos compensa Mas ainda assim Compensa, né Na verdade Então eu já ganhei tudo isso daqui já, ó Então eu vim aqui no meu SM aqui, ó Acabei de pegar um Talisman aqui, ó Tá vendo? Pronto Pra vocês pegarem esse outro evento ali Pra vocês pegarem esse... Esse evento Que o cara tá falando ali, ó Esse aqui é um por conta só Que é o do cupom, tá E tem um outro, galera Que é esse daqui, ó Que é todos os dias Você fica uma hora online E você pega Uma hora pelo menos Tem que ser uma hora Não adianta você ficar 59 minutos Enfim Tem que ser uma hora Você vem aqui em claim Você pode reclamar o teu Eu já peguei Já tá falando que só amanhã, ó Tentar amanhã, tá Então no caso Eu já consegui pegar eles hoje já Esse daqui, ó É por 150 horas Eu já peguei já, tá vendo, ó Então já tem 177 horas Então era 150 horas Tá Eu já consegui pegar Esse outro aqui Vamos ler Por que esse cara tá ali falando Que não deu certo Ahn Ó, não Tá dando certo O cupom Você pode usar ele Do dia 30 Até o dia 14 Então se você criar uma conta hoje Você pode usar Inclusive Eu tô com esse pack aqui, ó Eu tô com esse demo aqui O pack eu usei já Eu acho alguns buffs, cara Mas o demo 7 dias Eu já vou achar Já vou mostrar pra vocês já Cadê? Aqui, ó Demon, tá vendo? Aqui, ó Defense 7 days É, ó Tem aqui ainda Eu acho que eu usei uma coisinha ou outra Desse pack aqui, ó Então Tá funcionando sim Tá? Tá funcionando sim Mas enfim, galera Eu tava meio sem criatividade Pra fazer um vídeo Daí eu vi No fórum lá O post do cara lá E eu achei que fosse Sobre aquele evento lá Porque é tipo assim, ó É Eu tava vindo aqui, ó Se for assim Se não aparecer nem aqui Você pode vir aqui Em News Events Localizar lá O evento que você quer, ó Esse Signature Look Box aqui Pá Clica nele aqui, ó Aí clica aqui de novo, ó Que ele já vai abrir a página, ó Tá? Abriu a página Vocês vão poder fazer o evento normal Beleza? Então, assim Por que eu tô falando isso aqui, cara? Parece besteira Mas é que tem pessoas Que não tá ligado Que dá pra fazer isso Entendeu? Não tão ligado Que dá pra fazer essa parada Então É isso que é assim que faz, cara Dá pra vir aqui E fazer dessa forma Beleza? É Eu também queria fazer Mais um bate-papo Eu tava dando uma olhada, cara É Putz Isso tá no meu No meu Já vou achar um vídeo aqui Já aqui, ó Eu vim aqui, cara E desci a lenha Meti um xingamento aqui Vai começar o anúncio Meti um xingamento aqui, cara E, ó 1.700 visualizações 160 likes Em Dois dias, eu acho É dia 6, né? Hoje é dia 8 E assim, cara Eu fico de cara Porque, tipo Eu vejo, por exemplo O vídeo do Arca 334 visualizações, cara Que é um bagulho Tipo, massa O Arca PVP mesmo, entendeu? Mostra as habilidades Do player ali E a galera não curte Então, ou seja A galera gosta De bagunça, cara Vocês são muito treteiro, cara Ó Falei em hacker aqui, ó Não está fácil Para empreendedores E profissionais Não perguntei nada Para você Enfim E a galera gosta De tretas, cara Falei de hacker Bum, bomba parada Falei que gastei 10k da Bluecoin Vamos lá Quer ver, ó Aqui, ó Também Entendeu? E no Arca, ó 7300 e pouquinho Então, tipo assim, cara É... A galera gosta de treta mesmo, velho Tá ligado? É... Eu sempre faço Vídeos assim Sobre um tema específico Hoje eu não tinha Nenhum tema específico Que é basicamente É um bate-papo mesmo Não tem muito o que fazer Tem um amigo meu Que está me tentando Me convencer a jogar WoW, cara Se eu voltar a jogar WoW de novo É... Talvez eu deixe um mundo aí, cara Porque daí você tem que se dedicar Pra caralho no WoW lá E aí, meu irmão Fudeu pro MoW Mas é isso, cara Eu não sei Eu estou fazendo uma espécie De um teste aqui Gravando aqui Com a... Com... Com essa minha cara feia aqui, ó Pra todo mundo ver Tem que arrumar depois A posição da câmera Não sei se eu vou nem Colocar esse vídeo no ar Se eu colocar Vocês vão ver O que eu estou falando aqui Essas asneiras Cara, trabalho pra cacete, mano E eu vou ficar editando vídeo, velho Sinto muito Me desculpa os caras Que me mostram Essa parada é bem feita Eu sei que vocês merecem, mano Mas como o YouTube Que é algo meio terapêutico Meio... Meio... Terapêutico e hobby, mano Então... Não tem porquê É... Eu vou ficar editando Muita coisa não, tá? Então é isso Estou dando uma zupadinha aqui Já passei dois levels Fazia anos que eu estava no 814 Dois meses E agora não Agora eu estou no 816 Mas eu não vou mostrar mais agora Esperar para os eventos aí Mas é isso, galera Só queria bater um papo mesmo Explicar que Tinha uns caras ali com dúvida Na verdade eu fiz o vídeo Por causa dessa De um cara que veio falar assim pra mim Pô, eu comprei lá Acho que quase 2k de Wcoin Esse evento aqui, né? E... E não estou conseguindo Fazer o evento, cara Por causa que não estava Na página Mainda da Ebzenz Você bota a fé nisso, cara? Parece besteira, né? Mas acho que deve ter muita gente Com o mesmo sentimento aí De não conseguir achar Eu acho que não Mas vai que sim, né? Então, cara Ou ele fica normalmente Aqui embaixo Se por acaso A Ebzenz Tivesse lançado 3 eventos aqui Ele estaria aqui Em Events Então você iria procurar aqui Até para ler No evento passado Vire aqui Certo? Clicaria Aqui está falando Para você clicar aqui Para você entrar na página Do Lucky Box Event Clica aqui Entraria e faria O que você tem que fazer Ler lá Ver o que você ganhou Enfim Está aqui o evento Então não sumiu Da Ebzenz A Ebzenz Tirou ali Para não ficar competindo Com a informação Do Dice Layer Do Speed Que vai ter novo aí Beleza? Prometi para vocês Uma live ontem Dia 7, terça-feira Mas galera A Ebzenz Não fez manutenção Então, tipo Vou falar o que para vocês As informações que a gente tem Ainda são as informações Da semana passada, né? Que eu fiz a live lá Então, ó Não tem manutenção Não teve ontem, né? De segunda para terça Na verdade É, de segunda para hoje, né? Não, hoje é quarta De segunda para terça Ontem era terça Estou loucão Desculpa Aproveitei que Estava de boa Meu filho não está me enchendo o saco Minha filha também, tá? Cara, a criança Começa a crescer, velho Eles começam a te deixar de lado Sabe? Meu filho já vai fazer 10 anos Vai fazer 10 em agosto, né? E minha filha vai fazer 12 E eles já se acham Os adolescentes Já Os Os fodão Só que eles não jogam Não jogam humor, tá? Não jogam humor Nessa casa Só tem espaço para um viciado Que sou eu Eu não Eles jogam outras coisas lá Mas não jogam humor não Beleza, galera? Mas é isso É basicamente um teste Eu quero ver a reação Se a galera gosta Com Gravando aqui do lado Não sei, cara Para mim não interessa muito Mas tem dele que falar Porra O cara não Não grava a cara dele Outro cara Às vezes falou assim Que eu só falava Só que eu não Eu tinha vergonha E apareci, velho Não Tem vídeo meu aqui Que aparece a cara feia minha aqui Inclusive o cara acabou De comentar aqui O cara falando Que tem respeito Exatamente Respeito da minha história Aí eu aqui Perto do aquário Do meu filho Lá que tem uma tartaruga Perdendo essa capa maravilhosa Aqui Dia doloroso Mas enfim É isso, galera Então eu já gravava assim Tá? Já gravava já O arrombado Que está falando que não gravava É Mas é isso, cara É mais um teste aí Vocês digam Se os próximos vídeos Dá para fazer assim Não dá Não tem nada a ver Se você quer o conteúdo, né Vou ter que alterar Essa parada aqui Tirar Porque eu não quero mais tretas Né E é isso Só um teste mesmo Só um bate-papo Para movimentar o canal Tá ligado Vou deixar vocês carentes Da minha pessoa De xingar Acho que eu não vou mais Porque acho que eu xinguei Por um ano No vídeo anterior Galera Não fui banido Ah, cara Lembrei de uma parada Puta, mas agora Não vou mostrar Não É o cara Naquele vídeo lá Quando eu abri o link Que o maluco Mandou para mim Era um vídeo Era um vídeo Mostrando que eu estava Usando o hack Que é o vídeo Que tinha no canal Do maluco lá Que eu citei lá Entendeu? Então Não é que eu fui banido É que os caras Tinha feito um char Com um nick Parecido com esse meu nick E usando o hack Entendeu? Por isso que eu fiquei muito puto Tipo assim E pelas acusações Né, cara Então é foda Mas é isso Só um teste, galera Espero que os senhores Tenham gostado E se sim Coloca uma cara Mete a tua cara feia Nos próximos vídeos Que vai ficar legal Pra cacete Beleza? A gente tenta dar um jeito Melhorar a posição Da câmera Tá, cara Tá largada aqui Do jeito que tá Aqui mesmo Só pra fazer um teste Fechou, senhores? Boa noite a todos Tenham uma ótima Quinta-feira amanhã Tenham uma quinta-feira Já cedo com uma reunião Legal pra caramba Então eu já tenho que ir Com o espírito já Preparado Valeu? É isso aí Abraço Até mais